Tudo que você passa ali está criptografado, está encriptado, para garantir que ninguém, no meio do caminho, roube o seu dado de cartão de crédito, roube sua informação ou manipule ela para ocasionar uma fraude. As camadas que foram surgindo com o passar do tempo acompanharam uma evolução tecnológica de proteção à fraude, porque as fraudes vão evoluindo, elas vieram evoluindo e elas vão continuar evoluindo. E esse é um dos pontos que a gente tem como desafio. A indústria de meio de pagamento, ela trabalha sempre para conseguir entender, identificar o que está acontecendo no mercado e definir quais são as camadas de proteção adicionais que nós temos que colocar. E isso vai ser uma guerra constante. O mundo, ao lado do criminoso, ele tem uma evolução e nós temos que ter a nossa evolução também para dificultar a vida deles e para quando identificar um problema que está acontecendo no mercado, ser capaz de responder rápido e colocar uma camada de proteção adicional ou melhorar uma camada de proteção que a gente já tem para conseguir ser mais efetivo do que a gente já é hoje no mercado de fraudes.